oi gente bom dia mais uma vez estou aqui trazendo um vídeo a você vai ser um vídeo rápido que é do box do violão foca certa que não é esse violão aqui certo lá a voga é uma marca né de instrumentos musicais né tem várias áreas dela né instrumentos de guitarra baixo enfim tem uma linha de instrumentos musicais e é uma marca talvez não muito conhecida né uma marca tão conhecida assim como janeiro como a de george né que são marcas mais populares aqui no brasil né akashima tonante né que eu não tô falando de qualidade tô falando de qualidade tô falando de de conhecimento né eu acredito que na mente das pessoas aqui do brasil essas são as marcas quando se lembra de violão acredito que a primeira marca que se vê à mente é higienino de george né e amar a voga é você encontra em muitas lojas né essa marca voga eu questionei o vendedor sobre o violão da voga e ele me mostrou um ato com esse mostrou e tirou um som legal e saiu ele ele explicou você só conhece giannini de george existe várias marcas além destas destas marcas marcas conhecidas né vamos lá verificar esse é o violão certo é um é um mini jumbo né o modelo desse violão é o é o vc vc 330 nt é o voga vc é 330 nt é o mini jumbo é um violão bonito aqui ele vem ele vem com afinador né um preample aqui né e com três bandas de igualização não vou falar muito que nem o review né o review no review eu falo o violão é um mini jumbo né quem vem 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 aqui vem com as cordas vem com a chave né do tensor não pensou que tá acho que dá para ver aqui não tem só um braço não tem sobre direcional que Então essa foi o review do violão do mini Jumbo VCE 350NT, espero que vocês tenham gostado, valeu, obrigado.